Vamos ver como é que é que aparece a ponteira Vamos ver como é que é que aparece por aqui Vamos ver como é que é que aparece a ponteira Vamos ver como é que é que aparece por aqui Vamos ver como é que é que aparece a ponteira Vamos ver como é que é que aparece por aqui Vamos ver como é que é que aparece a ponteira Vamos ver como é que é que aparece por aqui Vamos ver como é que é que aparece a ponteira Vamos ver como é que é que aparece por aqui